O deslizamento da encosta do Morro do Alecrim ocorreu no final do mês de março de 2018 no período chuvoso e chegou a destruir parte de uma pizzaria. De lá para cá, a via do entorno ficou interditada pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil para as devidas avaliações técnicas. Nessa quarta-feira, o secretário municipal de infraestrutura, Murilo Novaes, foi ao local e apresentou uma solução técnica com a construção de uma contenção de encostas que vai começar nos próximos dias. E o que a gente vai fazer aqui, o serviço que vamos começar nos próximos 15 dias, a empresa já está sendo contratada, é o que há de mais moderno para se fazer contenção de encostas de morro. Então a gente foi buscar o que é mais moderno na engenharia e o que a gente vai executar aqui. E claro, como eu falei, com custos bem menores do que o sistema convencional. O que vai ser feito aqui é uma contenção com blocos terrai e geogrilhas, que é uma contenção que é feita sem ser com concreto armado. O secretário destaca que o trabalho de reforço do morro vem de forma definitiva, dando tanto a segurança necessária, quanto um aspecto visual e paisagístico diferenciado ao local. A obra deve ser entregue em 60 dias após o início. A proteção definitiva é o que há de mais moderno, é o que se faz nas encostas das grandes obras aí da Vale do Rio Doce, da Lumar, é o que há de mais moderno na engenharia em contenção de encostas. É uma obra, além de se resolver o problema da contenção, a gente fica com o paisagismo da cidade bonita. Essa encosta aqui vai ficar bonita porque os blocos terrai, eles dão aquela disponibilidade para a gente fazer um jardim vertical, com rosas, com roseiras. O secretário agradece a compreensão dos moradores do entorno do Morro do Alecrim e afirma que o município estava buscando os recursos para executar a obra, a fim de liberar o trânsito do entorno o quanto antes, mas com toda a segurança. Sabe da solicitação da população que está almejando por ter novamente essa via de acesso ao Morro do Alecrim? A gente sabe que realmente tem atrapalhado o fluxo de vocês moradores, mas a gente estava estudando, correndo atrás de recursos para se fazer isso e vamos fazer rápido e com qualidade.